Boa tarde a todos, vídeo-boletim Ondas do Sul, segunda edição, terral confirmado, aí o vento entra forte agora nesse momento, e como vocês podem ver, as ondas já pegam forma aqui, tubular, bem na bancada, em frente ao parador, na Ondas do Sul. Backdoor aqui pertinho da praia, a budica ainda não é boa, a rádio de norte ainda moderada, a Malvina passa mais baixinho lá também, mais alinhadinho. Aqui alguém fazendo a gracinha pro vídeo-boletim da tarde. E aqui no meio, rolando boas ondas, já melhorando rapidamente, como vocês podem ver, as ondas quebram com média de meio metrão, com boa formação, tempo de sol, faz bastante calor, água quente também, maiores informações, acompanha ao vivo, basta abrir a sua janela de frente pro mar, ondasdosul.com.br, há 16 anos, o seu surf começa aqui.